A partir de setembro, Santo Ângelo terá voos regulares para Porto Alegre. O anúncio foi feito durante a inauguração da nova pista do aeroporto regional Cepete Araju. É uma importância econômica, porque aqui os empresários dos demais pontos do estado vêm aqui, importância para as nossas universidades, a importância para o turismo. Nós estamos em uma região turística, nós temos o único patrimônio da humanidade da região sul do Brasil, que está aqui em São Miguel das Missões, portanto, essa importância é enorme para toda a região. A nova pista poderá receber aeronaves com mais de 100 passageiros. Ele lançou o estrado com dimensões de um país e precisava dessa integração regional, por isso o Rio Grande do Estado lançou o projeto de incentivo à aviação regional com diminuição do ICMS, o que propicia hoje estarmos aqui inaugurando essa nova parada desde 2010. Também foi entregue um caminhão contra incêndio ao corpo de bombeiros que atua no aeroporto.